Olá, aqui é o Victor Palandi e seja bem-vindo a mais uma análise de copy de um dos maiores copywriters da história, um cara que é muito estudado pela gente, que fez coisas incríveis e que nos ensinou muito lá nas décadas passadas, muito louco pensar que esses caras revolucionaram uma forma como o marketing e publicidade era feita, período que não tinha internet, então era tudo mala direta carta, correio, jornal também tinha muito esse lance, se comprava uma matéria no jornal e aí a matéria aparecia normal e no fim das contas era um anúncio, mas vamos lá, vamos analisar agora essa copy aqui que é leia 300 revistas de negócios em apenas 30 minutos, é essa a copy, ela foi escrita pelo grande Eugênio Schwartz, essa carta de vendas foi lançada em 1988 para a Boardroom Publications, essa Boardroom Publications desde 1972, ou seja, já tinha passado 16 anos aí, ela vendeu milhões de newsletters e livros por contratar os melhores dos melhores copywriters do mundo, o top 1%, sabe, eles tinham essa visão de que o copywriting era o caminho para vender mais, então era a forma como eles investiam grana para trazer mais e mais assinantes. No caso dessa carta de vendas aí, o público-alvo são executivos do mais alto nível, sabe, a elite mesmo, então você vai perceber que a linguagem é focada neles e também a oferta aqui, como que funcionava? Eles enviavam essa copy de graça para as pessoas e se a pessoa quisesse continuar recebendo, né, recebeu assinatura de fato, ela tinha que pagar 29,95 dólares com cupom de 30%, né, saia 30 dólares e recebia mais 23 publicações. Então, vamos analisar aqui a Copse aí e perceber que foi escrita de maneira fantástica e fala exatamente como o público-alvo. É importante você perceber aqui como ele trabalha a questão da comunidade, que é um dos principais gatilhos mentais que existem, tá, isso é uma coisa que eu quero chamar atenção para você aí ao longo da copy. Vamos analisar então. Começando aqui, né, a headline, leia 300 revistas de negócios em 30 minutos, bom, promessa, já de cara, né, e tenha acesso às mais valiosas ideias, super condensadas de uma forma que você não vai esquecer. Então aí a sub-headline é o que complementa a promessa central. Então esse é um gancho muito louco, né, porque ele traz um pouco de curiosidade e também deixa muito claro qual que é a vantagem que a pessoa vai ter ao ter acesso a isso. E se você pensar, assim, ah, eu vou ler 300 revistas em 30 minutos, tá bom, eu vou esquecer tudo depois. Então logo na sequência ele já elimina essa objeção dizendo que são formas super condensadas de maneira que você não vai esquecer. Então ele já rebate a objeção que naturalmente você vai ter quando você lê a headline. Aí continuando, né, ele fala caro leitor, tal. Então ele já, aqui em cima você for ver, ó, para os executivos que querem saber o que está sendo desenvolvido pelos especialistas, querem saber o que a outra galera sabe e tal, e quer saber em minutos, não em horas. Então ele foca muito no tempo aqui também. É, ganhar tempo, né, porque querer saber a gente quer, mas a gente está muito corrido. Principalmente o executivo de alto nível desses não tem muito tempo para ficar lendo revistinha, né. Então você tem que eliminar a objeção da falta de tempo da pessoa. E é isso que ele faz. Aqui que ele diz, né, but wants to know them all in minutes, né. Então quer saber tudo em minutos. E aí aqui ele continua, né, ele chama o prospecto para dentro da leitura. E aqui ele dá um exemplo, né. Se você sabe de uma mudança que teve e que acabou com a indústria, né. Então o que ele diz aqui? A gente coloca um pouco de medo. Ah, você sabe que isso aconteceu? Você vai falar que não sabe. Então você vai acabar se sentindo fora do grupo. Você vai acabar se sentindo fora da comunidade que consegue antecipar esse tipo de problema. Então a gente coloca um pouco de medo aí e trabalha muito a questão do FOMO, né. Fear of missing out, né. O medo de estar por fora. Aí ele fala justamente aqui que a Boardroom Reports, ela vai atrás das publicações, dos especialistas e tudo mais. E com isso ela consegue saber o que as pessoas sabem antes mesmo de acontecer. Então você vai ter informações importantes e você vai estar dentro desse mercado de quem é privilegiado pelas informações antecipadamente. E aí, beleza, ele vai continuando. E aí ele começa a falar aqui sobre uma outra parte, né. Nessa parte aqui ele foca muito nessa questão do eles. Olha que interessante, né. They make tomorrow today. Eles fazem o amanhã hoje. They pass the new laws. Eles falam, eles passam as novas leis. Criam as novas ideias de vendas. Por que que o they, né, eles? Então é como se o eles, essa galera que tem acesso às informações antecipadamente, essa galera que tem acesso a tudo que tem de mais valioso, é como se fosse um outro grupo à parte. Então você se sente fora. Como assim eu, um executivo de mais alta classe, né, de uma Fortune 500 e tal, eu não tô sabendo dessas coisas, né. Como que pode? Então ele te coloca fora da comunidade. E isso cria a sensação de que você não tá inteirado. E mexe um pouco com o ego, se você for ver, né. Pensa você, sei lá, qual que é a sua especialidade. Você é advogado, você é médico. Imagina, existem novas formas de fazer cirurgia que você como médico não sabe. Ou existem novas formas de você conseguir ajudar os seus clientes como advogado e você não sabe. Você vai se sentir muito mal. Então ele tenta brincar muito com isso e ao mesmo tempo te dar esse desejo, essa vontade de fazer parte desse grupo que é realmente privilegiado e sabe das coisas, tá. E aí ele continua, então, desenvolvendo essa ideia. Aí aqui no fim, né, ele fala que você vai ter acesso aos furos do mais alto nível, né, vai saber o que vai acontecer. Esse daqui é uma ideia do que você vai ter quando você assinar. Perceba que ele nem falou de assinatura ainda. Mas você lendo essa carta de venda, você começa a falar, meu Deus, como que eu faço parte desse grupo? Como que eu faço parte desse acesso a todas essas informações privilegiadas, né. E aí ele continua aqui falando sobre o quão ruim é você não saber das coisas antes que acontecem, né. É o que ele falou, por exemplo. Você sabia, por exemplo, que as empresas, os executivos de empresas de telefonia sabiam do que estava para acontecer antes mesmo, meses antes das outras pessoas, né. O indicador estava alto e claro para eles sozinhos. Ou seja, eles sabiam, eles viam, estava alto e claro para eles e ninguém conseguia ver. Então, eles conseguiram cortar os custos, cortar as coisas e não sofreu o baque. Agora, imagina as empresas de telefonia que não sabiam dessas informações, né. E ele fala aqui, ó, Então, não teve nenhum anúncio público, nada apareceu na imprensa. Apenas os top business correspondents, né. Os caras que realmente são do mais alto nível tinham acesso a isso. E ele continua falando sobre que isso acontece todos os dias, que várias informações não são de conhecimento público, mas a Boardroom Reports, né, que é essa empresa que está que quer vender o produto, a carta de vendas, diz que tem acesso a mais de 3,000, né, mais de 3,000 fontes, mais 3,000 fontes de qualidades sensíveis que conseguem passar essas informações para eles. Então, você fala, pô, como que eu faço parte dessa Boardroom Reports para eu estar por dentro desse tipo de informação, né. E aí, ele continua falando sobre, aqui é o assunto, beleza, continua descrevendo a ideia e tal. Aí, aqui, beleza, ele fala, né, que a Boardroom, aí entra um pouco na empresa, né, mais 3,000 publicações diferentes, revisadas e condensadas para você quinzenalmente, em que você vai ter acesso às informações de maneira muito fácil, muito clara, para você conseguir saber o que está acontecendo de fato no seu mercado antes mesmo que as outras pessoas. Então, o valor aqui é muito claro, né, você vai evitar custos, você vai aumentar seu lucro, você vai estar junto da comunidade de pessoas, dos executivos de alto padrão que têm informações privilegiadas e hoje tem internet, a gente dá risada, mas pensa naquela época, em 1988, era difícil saber o que acontecia em todos os Estados Unidos, né, Estados Unidos é enorme, você não sabe o que acontece com o seu concorrente lá no lado leste, eu estou no lado oeste aqui, eu não consigo saber, né, o cara de Miami não consegue saber o que o cara de Los Angeles está passando, não tinha internet, era tudo jornal e as informações elas eram meio que mastigadas, então, de fato, informação privilegiada naquela época era muito valiosa, hoje ainda é, mas hoje a internet ainda dá uma ajuda, né, a gente consegue qualquer tipo de informação, quase qualquer tipo de informação que a gente queira, naquela época era muito complicado, então, é um valor muito interessante se você se colocar naquela época, né, e aí ele fala que o preço é de 49 reais por ano, mas você pode fazer um teste por somente 29 dólares e 95 centavos, tá, e ele fala que a primeira publicação é sua de graça, então, você assina lá, você paga os 30 dólares aí, e você recebe a primeira de graça, e aí você pode examinar, se você gostar, você, você tem o acesso aí, você pode continuar como assinante, tá, e se você, se você achar, olha que legal, a garantia, né, uma técnica de copy, se você achar que você pode viver sem o Boardroom Reports, você simplesmente manda pra gente uma carta dizendo cancelar, e aí você não vai ter mais obrigação nenhuma, esse primeiro exemplar vai ser seu de graça, então você assina, eles vão te mandar o primeiro exemplar, aí se você não achar que foi fantástico, que você não pode viver sem, você cancela, eles te, eles não te cobram mais nada, eles te deixam com o exemplar, então a gente dá uma garantia de que você vai gostar muito daquilo, então é bem legal a questão do trial, que você recebe a primeira de graça, e também a questão de que você não é cobrado se você não gostar, que é a nossa garantia, tá, então aqui ele fala também, olha no PS, ele dá mais um bônus, PS, bônus extra, de graça, personal business, um livro publicado aí, muito valioso, que vai ser seu de graça, tal, mesmo que você queira ou não ficar sem obrigação, então eles também te dão mais um bônus, mesmo você podendo cancelar ainda dentro do período de garantia, então essa é uma carta de vendas bem agressiva, e se a gente for analisar o conceito central dela, qual que é? Vamos pegar aqui, promessa agressiva, então leia 300 revistas de negócio em 30 minutos, promessa de que você vai ter as informações mais valiosas do mercado de maneira condensada na sua mão, além disso, ele cria essa big idea dele, que o mercado tem acesso a informações, existe um grupo de pessoas que tem acesso a informações privilegiadas, que quem não é assinante não tem acesso, então você está por fora do que está acontecendo, e eu como executivo de alto nível não posso ficar por fora, então mexe um pouco com o ego, com o status, e mexe também com a questão financeira, que você pensa, pô, o que está acontecendo que eu não sei, você fica um pouco preocupado de fato, além disso aqui, ele também traz exemplos muito claros sobre como que você pode ser beneficiado por isso, e ele finaliza então com a oferta, com o preço, dizendo que o primeiro exemplar é grátis, ele dá um trial, ele tira a responsabilidade do assinante, e também dá a garantia de que se não gostar, nada mais é cobrado, e a primeira edição fica de graça, assim como o bônus que é um livro personal business, ou seja, uma oferta muito bem estruturada, muito bem desenhada, a questão de comunidade aqui ficou muito clara, a promessa ficou muito boa, e é uma oferta, se você for perceber, muito atrelada ao medo, ele não foca tanto em você ficar rico, ele foca mais em você ter acesso às informações negativas, às notícias ruins, às coisas que vão dar de errado no mundo, para você se precaver, então ele traz também essa questão do medo que é normal de todo empreendedor, porque em 88, se você for pegar historicamente, já tinha acontecido a crise do petróleo, por exemplo, que foi 10 anos antes, por aí, então foi um período difícil para a galera, foi o período que o Warren Buffett enriqueceu para caramba, por quê? Porque muitas das empresas perderam grana, então, se você sabe, antes de acontecer, você tem uma vantagem competitiva muito forte, beleza? Então essa é a ideia, é importante que a sua copy também tenha um caminho, uma ideia muito bem definida, muito bem estruturada, para você bater bem firme, como o Eugênio Schwartz fez nessa copy de 88. Bom, é isso, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, e também aqui na descrição vai ter o link para você estar adquirindo o meu livro Copyright Descomplicado, onde você vai aprender técnicas, estratégias e formas de você vender mais a partir do copy. Fechou? É isso, eu te espero em ter uma próxima análise de copy ou outro vídeo do nosso canal, um forte abraço e até logo. Tchau, tchau.